Olá, 800, como eu disse, né? Estamos aqui no dia 15, segunda parte da nossa aula. Agora, em mãos do nosso livro suplementar, onde nós vamos corrigir o capítulo 6, tá bom? Então, tinha aí a interpretação de texto e lá vamos para a questão número 1. No texto, o autor relaciona a ópera com o cinema. Qual é a influência do cinema sobre a ópera? Então, resposta, ganhar mais destaque devido à importância que o cinema adquiriu, ou seja, os seus elementos cênicos, tá bom? Então, questão B. Qual é a opinião do autor sobre isso, que não se deve perder de vista seu caráter musical? Próxima questão, nós vamos para a letra C da página aqui, 11. Que benefícios o autor identifica na influência do cinema sobre a ópera? A ópera deixou de ser recital, centrado nas grandes estrelas para se converter em um espetáculo mais bem elaborado. Questão 2. Conforme se lê no texto, não foi somente a ópera, como gênero artístico, que mudou ao longo das últimas décadas? Letra A. Quais mudanças podem ser notadas também no público? Então, no Brasil, que é o público jovem, é o público-alvo, é, portanto, apresentar outras diferenças visuais e musicais. Então, está perguntando quais as mudanças podem ser notadas também no público. Então, no caso, o público-alvo, que é o jovem, no Brasil, apresenta as diferenças visuais e musicais. Número 3, cá embaixo. Releia os fragmentos a seguir e indique. Letra A. Qual é a transitividade dos verbos destacados e, se for o caso, os complementos diretos e indiretos que os acompanham? Na letra B, vai perguntar quais são o tempo e o modo verbal dos verbos destacados. Então, lembrando que é na frase, pretendia-se idealmente que cada um cuidasse de seu território e que trabalhasse em conjunto. Então, nós temos aí o pretérito imperfeito do subjuntivo. A letra B, a resposta, pretérito imperfeito do subjuntivo. E agora, vamos destrinchar esta oração. Então, cuidar, verbo transitivo, certo? Complemento indireto. Então, cuidar, verbo transitivo indireto, complemento indireto de seu território. E o trabalhar aí é intransitivo. 2. Para que estes jovens brasileiros, independentemente de quanto amem o canto lírico e hoje amam mais do que nunca, continuem frequentando o teatro de ópera, é necessário que o espetáculo embuta uma estética visual que se encaixe em seus parâmetros. Então, eu tenho o verbo amar, transitivo, direto. Tenho complemento canto lírico, que é um objeto direto. Temos aí o tempo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Nóxima página, vamos lá. Questão 4. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o tempo e o modo dos verbos em destaque. Não saberemos se o ovo nasceu antes da galinha. Então, eu tenho aí. Não sabemos, presente. Se o ovo nasceu, pretérito perfeito do indicativo. Logo, nós temos a letra E. E de Eva. 5. Observe esta oração retirada do terceiro parágrafo do texto. Nascer ou assistindo a televisão. Quanto à transitividade, o verbo em relação, o verbo aí em destaque, é um verbo transitivo indireto. Caso o verbo tenha um complemento, transcreva e classifique-o. A televisão, objeto indireto. Que outro significado podemos atribuir ao verbo assistir, prestar assistência, não é? Competir, caber aí. Na letra, no número 6, diz assim. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo, enquanto na passiva, ele sofre a ação verbal. Então, letra A. A ópera encanta e surpreende plateias no mundo todo. Então, é agente. Porque a questão é para falar, é para vocês escreverem e identificar se é orações em agente ou paciente. Se ele está realizando a ação ou se ele está sofrendo a ação. No caso aí, são os sujeitos. Então, a primeira. A ópera encanta e surpreende plateias no mundo todo. Agente. Os espectadores admiro os movimentos e voz do barímetro. Agente. Teatros brasileiros produzem óperas milionárias. Agente. Diretores cênicos e registros são financiados por grandes incentivadores culturais. Pacientes. Questão B. Das orações do item A, escolha duas e escreva na voz passiva analítica. E, em seguida, grife o agente da passiva. Muito bem. Eu peguei aí. No mundo todo, plateias ficam surpresas e encantadas pela ópera. Então, eu peguei essa daqui, ó. A ópera encanta e surpreende plateias no mundo todo. Aí, ela está como agente. Eu peguei e transformei-a em voz passiva analítica. Ficando. No mundo todo, plateias ficam surpresas e encantadas pela ópera. Qual é aí o destaque? Encantadas. Próxima página é o capítulo 7. E também está lá no nosso roteiro. Ah, não. Peraí, volta. Volta aqui porque foi rápido demais. Aqui, ó. Aqui eu estou agora. Número 7. Releia o trecho do texto. Né? Então, nós temos esse trecho aí, rapidinho. Nesse trecho, o autor reforça dificuldades de formar novos cantores de ópera atualmente. Uma dessas dificuldades tem relação com a gramática. Explique de que maneira o conhecimento gramatical de uma língua pode facilitar o desempenho de um cantor de ópera. Então, ou seja, é de que? De dominar o vocabulário e entender a morfologia e o sentido das palavras. Questão 8. Assinale a alternativa em que indica corretamente transitividade do verbo levar. Em? A crise nos levou a ser criativos. A crise nos levou a quê? A sermos o quê? Criativos. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Complete os espaços a seguir. Questão 9. Com as respostas mais apropriadas. Então, em? A não satisfação dessa expectativa redundará fatalmente numa perda do público jovem. Então, o segmento que funciona como sujeito e o verbo redundar, então, o que funciona como sujeito é, ou seja, a não satisfação dessa expectativa. Depois, o que funciona, né? O verbo aí redundar é transitivo indireto. E o sintagma, numa perda do público jovem, desempenha a função de objeto indireto. 10. Justifique o emprego do substantivo em a direção cênica. É fundamental, desde que respeite os parâmetros estabelecidos pela partitura. Então, eu tenho aí presente do subjuntivo, respeite. Logo, eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. Mas, nesse caso, não precisa colocar as orações, não. Bom? Só colocar que é presente do subjuntivo. Beleza? Então, daqui a pouco nós vamos ter a nossa terceira parte. Dionísio disse que ia ser duas, mas não, são três. Já vamos para a terceira parte da nossa correção. E aí, já fiquem aí. Me aguardo, que eu já estou chegando. Tá bom? Com o nosso capítulo 7 do livro suplementar de correções. Beijo.